Estamos vivendo um momento importantíssimo na nossa luta em defesa da vida contra a legalização do aborto no nosso país. Você se lembra de nossa luta a respeito da lei Cavalo de Troia? A lei Cavalo de Troia, a Lei nº 12.845, foi tragicamente aprovada no ano passado. O discurso do governo, do ministro da saúde, é que esta lei era para defender as mulheres vítimas de violência. Na verdade, estava se abrindo uma brecha imensa para a possibilidade de se fazer o aborto no nosso país, simplesmente com a alegação de uma mulher que diz que ela foi estuprada, mesmo que ela esteja no oitavo, no nono mês de gravidez. Basta ela dizer, foi um estupro. Pois bem, todo mundo estava desconversando a história, o governo dizendo, não, isso não tem nada a ver com o executivo, embora quem tenha apresentado a lei tenha sido o próprio ministro da saúde. Alguns providas dizendo, não, isso é para defender a mulher, não tem nada a ver com o aborto, isso é alucinação, são radicais que estão alucinados. Agora, finalmente, nós temos a prova de que nós estávamos corretos. A portaria 415 de 2014 do Ministério da Saúde que regulamenta a lei Cavalo de Troia, dizendo que o preço do aborto no nosso país agora é 443 reais, a mesma coisa que o Ministério da Saúde paga para um parto. Para eles, a morte e a vida são a mesma coisa. Vejam, você vai dizer, mas padre, o senhor está enganado, essa portaria já foi revogada, nós conseguimos uma vitória, nós estamos gritando vitória. Não, isso não é uma vitória ainda. Por quê? Porque a lei continua lá. Eles só revogaram a portaria que dava o preço, os abortos vão continuar sendo feitos e eles vão pagar alguma coisa, não interessa quanto, o aborto. Mas nós podemos transformar isso numa vitória. Por quê? Porque com esta portaria 415 de 2014 nós finalmente temos a prova do crime, a arma que fumega. O governo finalmente admitiu a lei Cavalo de Troia 12.845 tem a ver com o aborto, porque esta portaria está regulamentando aquela lei e dizendo que o preço do aborto é este. Então, nós podemos transformar isso numa vitória se nós trabalharmos para revogar esta pérfida lei Cavalo de Troia 12.845. Como? Trata-se de nós trabalharmos para a aprovação de uma lei, um projeto de lei que foi proposto pelo deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB, o projeto de lei 6033 de 2013, em que o deputado Eduardo Cunha simplesmente diz, revogue-se a lei Cavalo de Troia. Vamos varrer esta lei terrível do mapa de nossa nação. Então, agora sim, isso poderá ser uma vitória e nós temos um momento propício para isso. Basta você, brasileiro, não interessa a sua religião, não interessa se você é católico, espírita, evangélico ou ateu, brasileiro. Telefone para as lideranças dos partidos na Câmara, telefone para os deputados do seu Estado. Você vai encontrar no meu site e no Facebook, espalhado pela internet, a lista dos telefones e e-mails da liderança dos partidos e dos deputados divididos por Estado. Procure, faça a sua parte. É urgente, é urgente porque estamos no momento, no momento de transformar esta derrota numa grande vitória, num grande progresso em favor da vida. telefone. Telefone pedindo que a Câmara dos Deputados aprove urgentemente o projeto de lei 6033 de 2013, do deputado Eduardo Cunha, revogando a lei Cavalo de Troia. Deus abençoe você. Se Deus quiser, cantaremos mais uma vez a vitória da vida. Muito obrigado. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados